E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor que vale 150 reais. Para participar do sorteio dessa Alp é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui novamente em live para abrirmos caixas no csgo.net para tentar ganhar aquela faquinha ou aquela luvinha bem top para incrementar nosso inventário. Então se você gosta de vídeo nesse estilo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points e estou em live aqui para vocês verem. Já estou em live há 35 minutos e tem quase 700 pessoas assistindo o Saulão. Todo mundo mandando salve. Salve, 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 salve. Todo mundo mandando salve. Salve para todo mundo. Vai todo mundo aparecer no YouTube. E muito obrigado a todos vocês aí que me seguem na Twitch. Se você quiser me assistir, eu estou fazendo lives todos os dias na Twitch. É twitch.tv barra saulo. Estamos quase batendo 120 mil seguidores lá na Twitch. Muito obrigado mesmo. Vocês são top demais. E caso você queira depositar aqui no csgo.net para ganhar aquela skinzinha bem topzinha, eu tenho um presente para você. 35% de bônus no seu depósito. Você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica no Wipskins, utiliza o cupom Saulo e adiciona fundos à conta. E caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viajo 2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando também que utilizando o cupom Saulo no csgo.net você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma talon Doppler de 3.200 reais. Pra você participar é só utilizar o cupom Saulo e quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior essa chance de ganhar. Simples, fácil e prático. Boa sorte a todos. Lembrando, manda a print de todas as vezes que você utilizar o cupom aí no formulário que tá na descrição. Então vamos começar aqui, mano. Eu vou pedir a call da galera da live pra abrir as caixas. A grande maioria é pedindo o Fallen, então já vamos 5 vezes a caixinha do Fallenzinho. Vem Fallenzinho, vem. Vem Fallenzinho. Uh! Butterfly Crimson Herb! Da hora de 500 dólares. Boa! E veio uma USP ainda. God, God Fallen, God... Todo mundo aí no chat, God Fallen, 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 God Fallen. Boa, eu vou até abrir mais duas. Eu vou pegar essa faca pra mim mesmo, não quero nem saber, meu amigo. Nossa, podia passar pra luvinha, né, mano? Ai, veio uma Alp Neonor. Mano, eu vou pegar essa Alp Neonor pra sortear pra vocês. Pra participar do sorteio dessa AWP Neonor, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos e já vamos que gastar esses 77 bonus points, mano. 77 bonus points e a gente vai fazer o quê? Caixa do Cold, mano. A do Cold é da hora, agora. Vem, Coldzera, vem. Vem, Coldzera. Vamos fazer um contrato com as skins mais romeno que veio, mano? Dá pra fazer um contrato de 167 dólares. Vai. Veio uma Classic Knife Scorted. Vamos tentar aprimorar ela. Tentar aprimorar ela pra uma M9 Case Hardened. Vem, M9. Hippie. Tá, já vamos fazer o seguinte. Já vamos solicitar pra nós a Butterfly Crimson Web e a Alp Neonor. A Alp Neonor é de vocês e a Butterfly é do BD do Saulo. Vamos que vamos. Tamo com 730 dólares ainda. A gente vai fazer o cheguete. Vamos abrir? Hum, dá pra abrir 10 caixas de faca dessa daqui, Hyperknife. Vamos. Vou arriscar, vou arriscar. 10 caixas de faca, Hyperknife. Será que deu bom? Veio 6 facas, mano. Mas tudo faca... Deu bom, deu bom. Nunca reclamei. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. God, 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 God. Nunca reclamei do CSGolnet, mano. Jamais, jamais. Nunca saiu da minha boca. Bora. Uma do Lula Mobusco. Cartelzinha, cartelzinha. Vamos ver se chegou a faca. E a Butterfly e a Alp, né? Deve ter chego. Chegou. Chegou. A Alp, ela veio veterana de guerra. Vale 27 dólares. Isso dá em real. Vamos dar uma checada. Vamos aceitar aqui. A gente vê no... Aqui, ó. Vale 144 reais. Tá bom, tá bom. Vai falar que tá ruim. Não tá ruim, não. E a Butterfly, ela veio StatTrek testada em campo. Agora resta saber o float que ela veio. Se ela veio com float God, Falenzão me deu uma faca absurdamente rara. Porque ela veio StatTrek. StatTrek. Ela é mais rara do que a normal. Tá ligado? Vamos dar uma olhada. E se ela vier com as teias, mano, formada... Nossa, Falenzão, God demais. Então vamos ver aqui dentro do jogo. Ó, vamos ver agora aqui. O console tá na frente. Torce pra vir cheia de teia. Pou! Veio com o pior float possível e nenhuma teia. Falenzão deu pra gente uma faca legal. Não tá interessante essa faca, confesso. Aqui, ó, a AWP de vocês. E vamos recusar essa faca. Essa faca vai voltar para o CSGO.net. Aí aqui a gente vai ter uma brincadeirinha pra fazer com ela aqui, ó. Aí, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui no aprimoramento, então. Vamos tentar transformar essa M4-1S Golden Coil em uma... Uma Gut Doppler. Gut Doppler é muito da hora. Uma Gut Doppler. E deu bom, caralho! Caramba, é isso, é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos tentar transformar agora. Eu acho que agora vai dar ruim. Eu acho que agora vai dar ruim. Sendo assim, eu vou tentar transformar, tipo, essa de 8 dólares numa de 20. Porque eu acho que vai dar ruim pra caramba, ó. Ó. O que que eu valei? God Call. God Call do Saulão. Deu ruim. Agora eu venho com a mais cara que eu tiver aqui disponível pra postar. Essa daqui, ó. Essa Flip Knife Autotronica. E eu vou tentar, mano, pegar uma Flip Gama Doppler. Bad Call, Bad Call, Bad Call, Saulinho. Nossa, mas é pior que eu quero aquela Flip Gama Doppler agora, mano. Pior que agora eu quero aquela Gama Doppler. 18%. Já sei o que eu vou fazer. Já sei, 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 já sei. Vou vender todas as facas. Vai dar 570 dólares. Eu venho aqui, ó. E digito Gama Doppler. E uso o saldo. 68% de chance de ganhar ela. Não tem como a gente perder. É nossa. É nossa, chat. É nossa, é nossa. É minha, na verdade. Não é nossa, é minha. Peguei a Flip pra nós. Uh, pra nós. Peguei a Flip pra mim, né? Peguei a Flip pra mim. Bora. 304 dólares. 4 Hyper Knife. 4 Hyper Knife. Eu acho que deu ruim. Essa boa pode valer, na real. God, 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 God. Vamos tentar primeiro um aprimoramento, tipo, que é impossível de dar certo, tá ligado? 14 dólares virar 144. Muito difícil, muito difícil. É uma chance em 10 de vir. Agora a gente já tenta um... Eu acho que eu vou tentar mais um impossível agora. Só pra gastar o azar. Ó, vou gastar o azar. Ó. Nossa, mano, quase que a gente ganha. Nossa, agora a gente vai pra ganhar. Agora a gente vai pra ganhar, mano. E agora a gente vai pra ganhar bem, tá ligado? Pra ganhar bem. Vamos tentar ganhar aqui, ó. Com 40%. Safe, viu? Segue a caldo do menino Saulo, mano. Segue a caldo do menino Saulo. Gama Doppler StatTrek vale 379 dólares. Veio mais rara do que a normal, veio StatTrek. Ok. Vamos dar uma conferida lá dentro do jogo. Ai, papito. Ai, papito. Ô, papito. O que vocês acharam? Tá valendo? 3 mil reais? Não sei. Tá fraca. Ela tá fraca. Dá pra gente tentar algo melhor. Dá pra gente tentar algo melhor, mano. Ela veio muito assim, simplona, tá ligado? Tá sem verde. Tá sem verde nenhum. É, tá simplona. O chat concorda comigo. O chat concorda comigo. Vamos cancelar. E vamos tentar algo melhor, mano. Aqui é loucura. Loucura na cabeça. Loucura na cabeça. Aqui a gente só... A gente não para enquanto a gente não perder tudo. Porque é assim. Só o Ler doente da cabeça. Tá. Essa Guts Doppler. Vamos tentar transformar ela numa Flip Doppler. Vai. Safe. Bom, e eu vou pegar essa Flip Doppler, mano. Vou pegar essa Flip Doppler. Porque vai que vem uma rubi. Se vier uma rubi, nós tá feitos na vida. Na vida. Bora. Agora vamos jogar essa Bowie Slaughter pra virar. Dá pra tentar virar uma Carambit Casey Hardled. E a gente tentar pegar uma Carambit com um Blue legal. Então bora. Vamos atrás da Blue Gemma, então. Safe. God chat. God chat. Chat God, mano. Vamos pegar ela aqui também. Vamos tentar pegar ela aqui também. E agora sobrou pra gente a Flip Gamma Doppler. Ô, a gente tá num Profit Nice hoje, hein. 460, 355, 183, 351. Hoje a gente tá bem. Hoje a gente tá bem pra caramba. Só que, mano, eu tô sentindo que esse aprimoramento da Butterfly vai dar ruim, mano. Não sei porquê. Eu tô sentindo. Eu tô com aquele pé atrás. Nossa, mas tem uma Pandora, mano. Tem uma Pandora, mano. Ah, mas a Pandora vai vir veterana de guerra também, né. Tem esse ponto. Eu queria mesmo, posso falar a real, uma Butterfly Marble Fade. É o que eu queria pra mim, pra eu usar. Só que eu tô com muito pé atrás. Eu tô com muito pé atrás de clicar. Ó, vou até mostrar o chat aqui na live. No vídeo, quer dizer. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Sim, vai. Vai atrás, irmão. Bora, bora. Faz isso não. Vende a Flip. Pandora. Não, não, não. Vai, não. Não, não. Nossa, tá muito dividido. Sabe quem que vai decidir isso pra mim, mano? Sabe quem que vai decidir isso pra mim? A roleta. A roleta vai decidir isso pra mim, mano. Vou abrir uma caixa. Vou abrir uma caixa. Se o último número do valor da skin que vier for par, a gente faz. Se o último número da skin que vier for ímpar, a gente não faz. A sorte vai decidir, mano. A sorte vai decidir. Passa pra você, irmão. Não faz. Sim, mas não faz. Nossa, me deu bom pra caralho. Ó, chegou a carambite. Veio testada em campo. Vale 474 dólares. Ô, louco. Ó. O site tá falando que vale 351. Ela vale 474, na verdade. Vou me inspecionar. Todo mundo assim, ó. Todo mundo assim com a mãozinha, vai. Todo mundo assim com a mãozinha, vai. Gol de jam. Essa porra é gol de jam. Olha aqui. Não tem nada de azul. Confia, papito. Confia. É no backside, mas não tem importância. É gol de jam de qualquer forma. Gol de jam de qualquer forma, mano. Eu acho. Eu acho que é. Eu acho que é. Se não for gol de jam 100%, é tipo quase gol de jam. Vou pegar essa faquinha pra mim. Com certeza. Absoluta. God, God, God. E ó, veio também a flip. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Se vale a pena a gente pegar pra nós ou não. Mas, a gol de jam veio. A gol de jam veio. Vamos até dar uma olhada nela lá dentro do jogo daqui a pouco. Vamos ver aqui o que a gente ainda tem no nosso inventário. Mano, a gente tá num profite absurdo hoje. Ó, voltou. O que vocês acham que eu devo vender isso daqui? Dá ali em cima? Dá ali em cima da butterfly? Vendo tudo. E a win butterfly? A win butterfly? A win butterfly? É mais chance de ganhar. É mais chance de ganhar. Ó, chat na live. Chat no vídeo, quer dizer. Chat no vídeo. Ô, caramba. Pronto. Sim, 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 sim. A grande maioria, sim. A grande, grande, grande maioria, sim. Então, bora, mano. Então, bora, mano. Chat falou, tá falado, tá ligado? Chat falou, tá falado. A gente deu sorte nessa carambitezinha aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai, mano. Só vai. Ah! Eu achei que ia, mano. Eu achei que ia, mano. Eu achei que ia, mano. Calma, calma, calma. Que a gente ainda tem chance de ganhar mais alguma coisa. Vamos esperar voltar essa flip doppler pro site pra gente tentar ganhar mais alguma coisa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na Gold Jam, que não foi 100% Gold Jam. Deve ser, tipo, uma semi-Gold Jam ou algo do tipo. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. E aqui está a carambitezinha que conseguimos hoje. Ela tá praticamente Gold Jam. Olha só, ela tá muito douradona. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que eu vou conseguir um Overpay nela, sim. Não vai ser um Overpay muito grande. Mas vai ser um Overpayzinho legal. Deixa eu ver o float que ela veio. 0.33. Ah, não foi um float muito absurdo, assim, não. E a Alp de vocês, mano. Olha só que maravilhosa essa Alp. Pra participar do sorteio da Alp, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Fando bem sincero, eu acho muito linda a Neonor. Deixa aí nos comentários também o que você acha dela. Ó, voltou a flip aqui pro site. Dá pra gente tentar uma loucura. Ou ir tentando de degrau em degrau. Galera do chat, degrau em degrau ou loucura? Degrau em degrau ou loucura? Degrau em degrau, degrau em degrau. Todo mundo do degrau em degrau. Ninguém quer ver loucura, não. Todo mundo quer ver minha... Então vamos degrau em degrau. Vamos passar essa flip pra uma flip Marble Fade. A gente só vai trocar uma flip por outra flip. Sendo assim, o site é humilde. O site vai fazer isso sem maiores problemas. Mano, era isso que tinha que ter acontecido com a Butterfly. Não era essa, mas nessa também. Nas duas, no caso. Tá. Mas eu achei que eu já ia me fuder de novo. Bora. Agora tem como a gente passar essa pra uma Butterfly Crimson Web. Suave. 65% de chance. É isso. Ai, meu Deus do céu. Eu só me... Ah, se bem que eu ganhei uma carambite legal hoje. Eu não posso reclamar de mão cheia assim não também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu não vou parar a busca pela Butterfly Marble Fade. Então, no próximo vídeo eu vou tentar ganhar ela de novo. Confere aqui no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do saldo pra todos vocês.